Pela terceira vez apenas nesse ano, Maria teve a sua loja furtada. Ao chegar para trabalhar, encontrou a loja revirada e alarme quebrado. E não encontrou as roupas da última compra que fez em São Paulo. Agora não dá nem para calcular muito, mas o saco de roupa que eu comprei, que vem, eu trago em saco também, que foi do lojão do Braz, foi R$ 1.200,00 de roupa. Comerciantes do local apontam a casa abandonada que fica ao lado do comércio de Dona Maria como ponto onde os bandidos se instalam. Um homem chegou a relatar que viu três computadores no local. Segundo o relato de pessoas que trabalham na região, à noite a casa é ocupada por diversas pessoas. A polícia militar esteve na loja durante a manhã e não encontrou nenhum suspeito. Nem na casa abandonada, nem nas proximidades do local. Dona Maria foi encaminhada para a polícia civil e um boletim de ocorrência foi registrado para futuras investigações. A gente fica numa situação assim, muito, sei lá, eu tomei calmante agora, eu estou transpassada, porque não é fácil. Não é fácil a gente lutar, trabalhar, né, para a gente pagar as quantinhas da gente, para vir um vândalo aí fazer isso. Não é fácil a gente pagar as quantas das pessoas que trabalham, né, para a gente pagar as quantas da gente. Obrigado.